O ponte de ferro é na Santa Clara, Santa Brígida, aonde tem três pontes, aonde o trem vai passar, nós temos esperando o trem passar aqui, três pontes, pode ver, aqui é a primeira ponte, a primeira ponte, a primeira ponte, depois tem mais duas pontes lá, são três pontes, nós temos esperando o trem passar, entendeu? E aí, mosquito, velho, essas são as avenidas, ele está aqui no começo da primeira ponte, não, não está antes, cuidado aí, por exemplo, Tchau, tchau. Tchau.